Vamos ficar com o último tema do Armando Loureiro e que é um tema que fala de Agosto. Mês de Agosto, mês no qual todos estamos e no qual temos para recordar por muitos e bons anos, se Deus quiser, o espetáculo de hoje com o Armando Loureiro e depois o mês de Agosto. E eu espero que vocês se lembrem todos deste grande serão que estamos a viver aqui em Água de Pau. Mais uma vez, estão a gostar? Vocês estão cada vez melhor. Nós não vamos sair daqui, senão lá para as tantas, porque cada vez estão cá com mais vontade. É verdade? É? 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 E o pai disse bye bye Vai de pressa, salsalinhas Vamos jantar, depois vai Vai de pressa, salsalinhas Vamos jantar, depois vai A salsalinha E o pai, o pai, o pai E quem é que me desce E esse é o pai E esse é o pai, o pai, o pai E esse é o pai E esse é o pai E esta alacrinha Em um pouco a ale E esse é o pai E esse é o pai E essa alacrinha Eu não esquece A apegrinha, a da saia tuca Eu quero que sejas minha A apegrinha da saia tuca Eu nunca, nunca seja minha Não vou passar sabinhas Venha que maravilha Não vou passar sabinhas Venha que maravilha Estou passar sabinhas como eu vou abrir E minha filha sem ninguém saber Se fosse outra coisa, eu não me favor Talvez foi a filhinha que eu não quis falar Estou passar sabinhas como eu vou abrir E minha filha sem ninguém saber Se fosse outra coisa, eu não me contava Talvez foi a filhinha que eu não quis falar Eu, o último dos teus grandes amores Eu, o louco por-te dar meu coração Hoje, te mando estas vinte e quatro flores Recebo e escolho, não digas não Ponhas a refresca numa jagra Dentro do teu quarto e junto à cama E se sentires só o teu coração No fogo a percolher o que alguém te chama Ponhas a refresca numa jagra Dentro do teu quarto e junto à cama E se alguém me perguntar a merda quem sou Respondes a expressão de quem me ama Tu andas ocupada com coisas E, perdoa-me se eu te entro a mim Hoje, manda-me nestas vinte e quatro bolsas As horas que por mim eu penso em ti Ponhas a refresca numa jagra Dentro do teu quarto e junto à cama E se sentires só o teu coração No fogo a percolher o que alguém te chama Ponhas a refresca numa jagra Dentro do teu quarto e junto à cama E se alguém me perguntar a merda quem sou Ponhas pobres são de quem me ama No fogo a percolher o que alguém te chama No fogo a percolher o que alguém te chama No fogo a percolher o que alguém te chama No fogo a percolher o que alguém te chama A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL